Leonardo, eu preciso que você me ajunte. O Coringa está atrás de nós. Devemos encontrá-lo agora. Não sabe. Deixa eu ver, Léo. Mostra da mamãe. A risada do Coringa. Uma mão machucada. Uma mão machucada. Que estranho, né? Eu tenho mais ideias do charada. O que será? Não sei. Eu acho que está falando... Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui para a câmera. Nossa. Abre. Nossa. O que será, Léo? Não sei. O Coringa mandou. Ai, que medo. Nossa. Não acho nada. Porque tem interrogação. Mas tem o Rá Rá do Coringa. Pelo menos. Eu sei de quem é essa cara. Eu sei de quem é essa cara. O que é isso? O que? Ali na porta. Nossa. Um Batman. Um Batman. O que é isso aqui? Nossa. Mas quem colocou essa carta aqui? Um Batman. Pri. O que está escrito? Vamos ver o que está escrito. O que é isso? Vamos ver o que está escrito. Tira. Tira, Pri. Vai. Vamos tirar isso. Sai. Uma carta do Batman, Léo. Nossa. Uma carta do Batman. Está aqui. Será que é o jogo da Rá de Peixão? Vamos ler. Vamos ler. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Não sei. Para Leonardo Lago Saraiva. Nossa. Por quê? Mas eu não estou escrito. Léo, por favor, me ajude. O que? Ele está pedindo ajuda, Léo. Por quê? Léo, por favor, me ajude. Por quê? Ajudar o Batman. Ajudar o Batman, meu filho. Que missão que ele vai dar para você, Léo? Não sei. O que será? Não sei. Não sei que missão é essa. Vamos esperar mais uns minutos, que eu acho que ele vai mandar outro sinal para você. É. Porque não tem ninguém aqui. Sabe que ele está encostado naquela porta? Sabe? Vamos ver. Não. Foi a luz, filho. É automático. Não. Aí tem um bebezinho. Vamos entrar. Vamos. Vamos esperar o próximo sinal do Batman, tá bom? Léo, você sentou em cima do negócio. O que é isso, Léo? Não sei. Botaram no carro. Hã? Botaram no carro. Mas o que é isso? Não sei. Aqui não está escrito. Mapa. Mapa? Abre aqui para mim. Deixa eu ver. O X. Proibido o Batman. Por quê? Ele está parado com o Batman, será? Nossa. Ah, papai. A gente tem que... O sorriso. Aqui é a nossa casa. Os prédios. Agora que a gente tem que... A gente tem que descer, andar reto. Aí tem a ponte. É o rio, ó. Eu acho que isso aqui é o rio. Aí tem a ponte. E aqui? Aqui é o túnel, eu acho. Não é? Aparece? É o túnel. É o túnel. Aí aqui, ó. Tem um negócio aqui. Eu acho que deve ser o negócio do futebol. O negócio do futebol. Aí aqui a mão... A mão machucada. Nossa. Mas ele entrou no meu carro? Não sei. Então, cadê o carro dele? Cadê o... Eu deixei a porta aberta. Você esqueceu de ver? Não sei. Tchau. Tchau. Tchau.